Olá, está no ar o Orofino em Campo, programa da Orofino, a melhor empresa das Américas Latina e do Sul pela premiação Animal Health. Vamos começar essa edição, essa segundona, falando sobre indução de ciclicidade, uma técnica extremamente importante para a gente ter um bom índice reprodutivo na propriedade. Hoje é dia de manejo de indução de ciclicidade na fazenda Mutum, em Ipiaçu, Minas Gerais. A propriedade trabalha com a criação de animais da raça Nelore pura de origem e tem conseguido bons resultados de eficiência reprodutiva das novilhas com a técnica. Nós fizemos a indução de ciclicidade nesse ato de novilhas com o intuito de conseguir induzir a puberdade nela, porque essa novilha, às vezes, ela ainda não tem uma condição uterina ideal, uma condição ovariana ideal para a gente, para conceber. Os benefícios da indução de ciclicidade, principalmente novilhas, é a gente fazer esse manejo 24 dias antes do D0, do protocolo, para justamente preparar essas fêmeas para no dia zero elas estão aptas a receber o protocolo e assim ter uma melhor taxa de concepção e prenhês. Com essa indução de ciclicidade, as novilhas vão alcançar a puberdade mais cedo, então elas iniciam a vida reprodutiva mais cedo, então elas têm um período fértil ao longo de sua vida com mais prenhês e, consequentemente, mais bezerros. E para aumentar a quantidade de novilhas ciclando na pré-estação, a fazenda Mutum faz o protocolo com o sincrogeste injetável, a progesterona injetável de longação da Orofino. A gente usa 1ml de sincrogeste 24 dias antes do início do protocolo de IATF. Aqui a gente preconiza emprenhar a novilha quanto mais cedo possível. Temos aqui lotes que a gente faz os lotes de precocinha, que são feitos com 12, 15 meses de idade. Mas tem todo um aparato nutricional por trás disso. A antecipação da puberdade com o protocolo de indução de ciclicidade é uma importante ferramenta para aumentar a produtividade das fazendas. E por falar em produtividade, dia de manejo na fazenda Mutum também é dia de vacinar o rebanho contra as doenças reprodutivas. A propriedade confia na SupraVac 10 para aumentar a eficiência reprodutiva e reduzir as perdas gestacionais nos animais. Estamos fazendo o pré-sync e a vacina reprodutiva, o uso do sincrogeste injetável e da vacina SupraVac 10. Na estação de monta, hoje já foram entregues os protocolos, o sincrogeste implante, sincrocio, e o sincrodiol, sincro-CP, sincro-SCG e também estamos fazendo o uso do sincroforte no dia da inseminação, ou seja, o protocolo ouro completo. E os resultados na fazenda Mutum foram tão positivos que a propriedade utiliza a linha completa de reprodução da Orofino. Se nós estamos com o Orofino é porque o Orofino está trazendo resultado para a gente aqui e hoje fizemos o serviço de indução. São fêmeas, fêmeas novas, fêmeas que eu acredito que a mais erada deve estar em seus 22 meses e se Deus quiser daqui a mais ou menos uns 30 dias estamos inseminando elas. E se a gente continua com o Orofino é porque nós estamos vendo resultado, com certeza. Toda semana o nosso time de atendimento ao cliente participa do Orofino em Campo para compartilhar as dúvidas que chegam pelos nossos canais. Então, Juliane Pires, hoje o espaço é seu. Olá pessoal, eu sou a Juliane Pires, sou do time de atendimento ao cliente da Orofino e estou passando aqui para compartilhar uma dúvida com vocês e hoje é sobre o nosso produto Colosso FC30, que é uma associação de princípios ativos que é indicado para o controle de carrapatos, bernes e moscas. E a pergunta é, qual a quantidade de cauda pulverizar por cada animal adulto? Pessoal, de 3 a 5 litros da cauda já é suficiente para molhar todo o animal. Você vai utilizar o Colosso FC30 de acordo com o peso dos animais. Estou querendo saber o que você acha sobre o Orofino em Campo. Mande um áudio ou um vídeo para a gente contando a sua experiência com o programa de TV da Orofino Saúde Animal. É só você compartilhar pelo WhatsApp 16981818687. A gente quer mostrar essas mensagens aqui no nosso programa, certo? Muito bem, pausa rapidinho aqui no Orofino em Campo. No próximo bloco a gente volta com mais informações para melhorar a produção do seu negócio. Fica aí que eu te espero aqui. Fica aí 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 Ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora a história é outra. O gado está limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo e agora a gente tem Bruna Gomes, nossa médica veterinária mostrando na prática como utilizar um hidratante. Olá, meu nome é Bruna Gomes, eu sou médica veterinária e especialista técnica em saúde animal. E hoje no Em Prática, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o Hidrate Up. A manifestação da diarreia, principalmente nos bezerros recém-nascidos, é um quadro que pode ser muito grave, principalmente devido ao grau de desidratação e desequilíbrio ácido básico que esse bezerro se encontra. Então, a gente vê que a diarreia é um sinal clínico que está indicando algo que não está certo naquele animal, que pode ser acompanhada de um quadro infeccioso. Então, pode ser uma diarreia infecciosa, que demandará aplicação de antibióticos, antimicrobianos de escolha, um protocolo específico, além de uma ajuda de suporte, uma terapia de suporte. Essa terapia de suporte, para os casos de diarreia, normalmente ela é feita com uma fluidoterapia, seja ela injetável nos casos mais graves ou uma terapia oral. No caso da desidratação, é sempre importante a gente perceber qual grau de desidratação aquele bezerro está. Então, se a gente observar se ele está deitado, se ele está apático, se ele está com as extremidades frias, então as patinhas frias, o focinho frio, quer dizer que ele está num volume de líquidos no seu corpo muito baixo. Então, esse líquido está sendo direcionado para os órgãos vitais. Então, esse momento já é crítico para o animal e se a gente não tomar cuidado, ele vem a óbito em poucas horas. Então, é importante que a gente reponha rapidamente esse líquido, esse déficit hídrico que esse animal tem, acompanhado, claro, de um déficit energético. E esse desequilíbrio ácido-base também precisa ser corrigido rapidamente, principalmente com a inclusão de sais, que são perdidos facilmente aí na diarreia. Diante da necessidade, então, da gente recuperar rapidamente esse bezerro, a gente tem os hidratantes orais. No nosso portfólio, a gente tem o Hidrate Up. O Hidrate Up é um suplemento energético isotônico, que é composto principalmente por uma fonte de glicose, de açúcar, fontes de sais, bicarbonato de sódio, que vai fazer esse tamponamento, que o animal está em acidose, então é importante que a gente reponha esse equilíbrio ácido-base desse animal. E ele conta com um aminoácido, a betaina, que é um aminoácido metilado. A betaina, além de interferir em todas as rotas metabólicas, por ela ser metilada, ela vai ser doadora de grupos metil para qualquer rota metabólica, ela vai atuar principalmente na imunidade desse bezerro. Então, alguns estudos já com a betaina, eles têm demonstrado esse benefício da inclusão da betaina para bezerros, principalmente por esse up na imunidade. Bom, pessoal, então, aqui agora a gente vai fazer a diluição na prática para vocês verem como que a gente faz a administração do produto. Então, o Hidrate Up, ele vem em sachês de 100 gramas que vão ser diluídos em 2 litros de água e a gente fornece duas vezes ao dia para esse bezerro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que faz a diluição. Sempre bom lembrar, pessoal, em caso de dúvidas de aplicação, diluição do produto ou tempo de tratamento, procure um médico veterinário ou Aurofino para mais informações. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto